Fala galera, beleza? Estamos de volta na nossa série da Master Liga no Impédio do Brasileirão 2012. Bom, no vídeo anterior a gente ganhou de 7x1 do Corinthians, a gente está goleando bastante nesse início da primeira divisão. Espero que continue assim até o final. E tomamos 3 gols apenas, mas 3 gols bobo, que dava para ter evitado. Mas faz parte, né? Vamos pegar o Fluminense agora. A gente desfalcou bem o Fluminense, né? Porque a seleção do Brasileirão teve bastante jogadores do Fluminense. Já que o Fluminense foi campeão brasileiro esse ano. Dá uma passada aqui na tabela, 6 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. Marcamos 26 gols, sofremos 3, 18 pontos, 3 cartões amarelos, nenhum vermelho. Partilharia por enquanto é do Neymar, mas o Vagnelov já chegou ali para disputar com ele, né? Então está 1 gol atrás aí, 10 para o Neymar, 9 para o Vagnelov. E as assistências, por enquanto, são as do Fred, né? Seguida por Neymar e Ronaldinho ali ainda. A gente está liderando tudo. Vamos embora então, o Fluminense em casa. Vamos ver o que vai dar. Bom, tinha um titular sem alterações. Eu vi ali que o Paulinho e o Deco estão com a certinha vermelha. Então no segundo tempo eu vou mexer no meio de campo. Colocar os caras para brincar também. Bola forte. Caio Sobres. Lindo, carrinho. A gente tem que ter sido para frente, cara. O segundo bot que eu rever lá, eu vou fazer o Sobside do mesmo jeito. Queria ter ficado com a bola, não é assim, não é assim. Bira. Boa. Não pode, hein, Jean. Caraca, Jean foi seco em cima do cara ali, deu condição. Não quer dizer, deu condição não, não tomou o brilho. Ai, Cavaleiro. O que é isso? Lindo, garoto. Linda. Opa, pênalti. Falei na área, hein. Vai expulsar. Que isso, cara. Eu ia sair sozinho com o gol. Como que não expulsou o pênalti? Pênalti. Pênalti. Que mentira, mano. Será que pinta pressão agora? Caralho, que mentira, vou bater com o bolinho, hein. Vamos ver se vai dar certo. Toma. Pra cima o bolinho, não ensino mais, hein. Caralho, acerta uma a cada 150 falta que eu tô tirando onda. Ah, pô, aqui foi dentro da área, velho. Que roubo do caralho. Deu em cima da linha. Em cima da linha, dentro da área. Barreiro não pulou. Perfeito. Cozinho de fato, primeiro, hein. Na primeira divisão. Não sei se na segunda divisão eu fiz gol de fato. Acho que fiz. Fiz um também só. Caralho, cartão amarelo. Falta essa brincadeira, hein. Hum, achei que essa bola ia passar. Boa, o que você acha? Tá bom, tá bom. Boa, a jogada. Nossa. Ah, nem nada, eu vou ter pulado, hein, cara. Mas vai chegar ainda, hein. Porte feito. Vou pegar a bola. 20 minutos. Caraca, olha o bom, mano. Toma na frente, né, hein. Boa, garoto. Ah, mas demorou tocar a bola, hein. Demorou tocar a bola. Tocou na frente. Vai, goleiro. Igualaço. Meu Deus. Caralho, que cavadinha perfeita do Rafael Sobe, mano. Pena que não foi gol. Quer dizer, pena nada, né. Gosto de amigo, não foi gol. Mas, porra, foi muito bonito. Foi bem em cima do goleiro. Mano. Caraca, velho. O Hever é brincadeira, mano. Como, mano? Precisamente foi bonito, né, porra, velho. Não pode tomar essa bola aí, né. Mas pra frente, velho. Quando não tem ninguém pra frente, você dança mais pra frente. Se tiver alguém, você dança mais pro voado. Vinda a bola. Não, não, não. Por que que não tentou uma bike? Caraca, né, né. Que que ele ia bater mais cruzado, goleiro espalmar e eu ia pegar sol. Mas deveria ter cruzado essa bola, talvez. Caraca. Caraca. O Magneloz tá sumido do jogo, hein? No carrinho. Vou falar nele. Vez a tabela. Falar nele. Aí ele vai com muito perigo. Tenta a jogada individual. Ah caraca, ele fez a jogada boa, mas infelizmente, boa, garoto. Caraca, os caras estão sentando a bota. O que é isso? Caraca, o cara está chutando mais que eu ainda, dei dois chutes, é brincadeira. Brincadeira. Ah, no carrinho. Caraca, o garoto. Ah, mas. Ah, mas. Boa Não, mas olha aí, tudo bem, caraca Também que o Rafael Sábio se fez cagada ali, rapaz Agora vai ganhar Ah, muito forte, velho Puta que pariu Que azar, hein Que azar E nem se dá um trabalho Porque o jogo ia ser mais fácil, que o time desse cara tá desfalcado, né? Desfalcado sim Comprei bastante gente, Deus Mas eu não tinha Ah, esse passe acerta, esse maravilhoso Pra frente o Ronaldinho, qual foi, cara? E aí, seu Ronaldinho, ele está de sacanagem Pô, esse time erra muito o passe, velho Acho que deve ser uma coisa do jogo, não é possível Opa Demorei chutar, velho Fiquei pensando se eu encobri o goleiro ou não Acabou que foi muito em cima dele pra chutar Se mexe pra receber Tocou atrás Tocou atrás Foi bloqueado Caralho Caralho, toda hora tem um na frente, velho Que pariu Quase que eu tenho um desvio, eu faço o dia Porra, tem uma motosserra aqui, porra, essa que tá passando aqui perto aqui Desligou, velho Rapaz do céu Voltou a ligar essa merda de novo, caralho Bom, vambor Espero que ninguém escute esse barulho de fundo aí, mano Falei que ia fazer com mudança, nem fiz, eu falei alguma Era o Lucas Paulinho e Deco agora meio campo E Ronaldinho, tira aí O Lucas também Os dois tão cansados Linda bola Ai meu Deus É a segunda dele, hein Caraca, hoje não é o dia, hein Eles dois primeiros jogos perfeitos Hoje não tá indo, mano Doideira Vai eu ganho, pelo amor de Deus Caralho, hein Caralho, me apresenta um E vai sozinho Aqui sozinho Também Muita gente Nem sei porque que eu tento esses chutes assim, mano 41, não é possível que eu empatece o jogo Tava vindo uma sequência tão linda, mano De vitórias Falta onde Falta onde Falta onde Vamos, mano, vamos, mano Saudade, você Achei que ia dar pra dar um bote nesse cara Passa, nego Jogadinho Ah, não perdi na jogada Vou pegar e já vou chutar pra frente de novo Acabou o jogo Caralho, que empatezinho Lixo, hein Eu que joguei Não sei se joguei mal, mas Chutei mais esses caras Mas, infelizmente Não deu Que merda Quatro pontos Nem consegui fazer os cinquenta Pra poder comprar dois jogadores Merda Bom, a gente segue ali Depende de estar bem descolado, né Segue invicto também Agora a gente tem um empate, né Infelizmente Ah, que merda, cara Que joguinho Complicado Enfim Próximo jogo A gente já pega o Santos Vamos ver se dá pra dar uma melhorada Aí também Tamo junto aí Valeu, fala Próximo jogo Próximo jogo Próximo jogo